Yassas, PDA! Olá, pessoal! Depois de um ano e nove meses morando aqui na Grécia, vamos falar das coisas que, para mim, me pareceram mais estranhas, né? Ou seja, que, para um brasileiro, não fazem, às vezes, muito sentido, ou, às vezes, é até interessante, né? Ou até melhor, né? Mas que a gente estranha quando a gente vê pela primeira vez. Então, vamos lá! A primeira é a seguinte, e eu acho um grande absurdo. O interruptor do banheiro não fica dentro do banheiro. Qualquer casa que você vá, é assim, pelo menos em todas, para todas que eu fui, era desse jeito. Ou seja, fica fora do banheiro. Isto é, se alguém, se algum engraçadinho estiver passando ali, no corredor, e quiser apagar a luz, enquanto você estiver tomando banho ou fazendo suas necessidades fisiológicas, ele vai conseguir apagar a luz. E é claro que eu já fiz isso com outras pessoas. A segunda coisa é a seguinte, o iogurte aqui não é doce. E eu acho isso interessante, sinceramente, porque, desse jeito, você consegue acompanhá-lo com alimentos, né? Os gregos geralmente comem as suas comidas, as suas refeições com o iogurte. E a textura do iogurte é diferente do iogurte que a gente conhece no Brasil, né? Não é líquido. É um iogurte mais rígido, né? Ele é mais... ele tem uma textura mais grossa, né? Então, é realmente como se fosse um creme, né? Um pouco mais consistente. Então, é... eu acho que é uma boa. Então, ninguém toma iogurte aqui. As pessoas comem e ele não é doce. Ele é neutro. A segunda coisa é que, em quase todas as casas em que você vá, que você visite, você vai ver uma banheira, né? Por mais que seja uma banheira individual. Então, tem sempre ali, pelo menos na maioria das casas em que eu vejo, dificilmente você vai ver, tipo, só uma ducha, né? Geralmente vai ter ali, pelo menos, uma banheirinha. Aqui, por exemplo, tem. Apesar de que a gente nunca usou. É aquela individual, assim. Enfim. Mas tem. Então, essa é uma coisa que eu acho que no Brasil não é muito comum. Ou seja, aqui qualquer pessoa tem. E não é nada luxuoso. É realmente uma coisa bem simples, né? Pelo menos nas casas normais. Outra coisa... Nossa, eu tô falando muito de banheiro, né? O chuveiro aqui não é elétrico. Você não encontra chuveiro elétrico. Eu acho que eles não curtem muito essa combinação que nós brasileiros gostamos, né? De água e eletricidade. Não tem isso. Aqui é a gás. Então, você... Se você quer tomar banho, principalmente no frio, né? Você não pode simplesmente chegar no banheiro e ligar lá a ducha, o chuveiro ou coisas do tipo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na chavinha, lá, né? Virar a chavinha do fermossífonas. Então, vai começar a aquecer. Então, depois de 20 ou 30 minutos, você vai ter o banheiro pronto ali pra você poder tomar o seu agradável banho quente. Outra coisa que eu ainda não vi, pode ser que tenha, mas eu não vi. E vi alguns vídeos de algumas pessoas em outros países falando que não encontram também. É aquele rodinho de limpar a pia, sabe? É muito bom aquilo, né? Infelizmente, quando sobra água da pia, depois de lavar a louça, eu faço com a mão, né? Outra coisa também do banheiro é que aqui dificilmente você vai encontrar ducha higiênica. Eu nunca encontrei. É realmente uma pena, é um absurdo. Eu acho que em todas as casas do planeta deveria haver isso. Mas aqui não é uma coisa tão comum. Outra coisa que eu acho bem legal é que todos os dias, aqui na Grécia, alguém comemora o seu nome, né? Cada pessoa que tem ali um nome grego vai ter seu dia de comemoração, né? Sempre vai ter o nome de algum santo, enfim. E isso eu acho bem legal. Então, eles além de comemorarem o dia do nascimento, eles comemoram também o dia do nome. Então, é como se tivessem dois aniversários. Isso eu acho muito bacana que a gente só vê na Grécia. Outra coisa que me chamou muita atenção, mesmo antes de eu vir morar aqui, quando eu vim pela primeira vez de férias, foi que os motociclistas dificilmente usam capacete. Dificilmente. Pelo que eu vi, mas no frio mesmo eles usam, só que é pra proteger do frio, não pra proteger de acidentes, quedas ou coisas do tipo. É claro, sempre tem pessoas que usam e tal, mas a grande maioria, pelo que eu vejo, não usa e a polícia faz vista grossa. É claro que existe lei pra isso, mas é uma coisa que você vai ver aqui, muito motociclista sem capacete. Eu digo, eu tenho certeza que é a maioria. E a última coisa que eu vou falar aqui, que é bem diferente do Brasil, é que não comem arroz e feijão como nós brasileiros, né? No Brasil, praticamente todo dia, pelo menos eu, pelo menos em relação a minha família e em relação a maioria das pessoas que conheço, a maioria de nós come arroz e feijão quase todo dia. Então isso aqui não acontece. A cada dia tem uma coisa diferente, né? Não tem um alimento específico pra comer todos os dias, praticamente, né? Então, no Brasil, geralmente, a gente faz isso. Arroz e feijão, aí sempre tem mais alguma coisa, né? Farofa, carne, salada, né? Então aqui, varia bastante. E eu acho isso bem legal, né? Então, essa foi a última que eu estou falando. Então, foram essas as coisas que eu me lembro, né? Claro, no nosso dia a dia, a gente vai vendo alguma coisa ou outra, né? Mas, com certeza, não me lembrei de todas. Então, se você que já veio à Grécia, ou já estudou a respeito da Grécia, sabe de alguma curiosidade, poste aqui nos comentários. E se você tem alguma dúvida, você leu alguma coisa, ah, na Grécia é assim, assado, isso é verdade, comente aqui, pergunte. E, por favor, aproveite para se inscrever no nosso canal, né? Porque eu sei, tá? Eu estou sabendo, mais de 70% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no nosso canal. Então, assim, gente, a gente está com apenas 2.473 inscritos. Então, por favor, ajude-nos a chegarmos aos 3.000 inscritos. Sério, deem essa força aí para a gente e comentem no vídeo, gente. É tão chato ficar fazendo monólogos, só eu falo, só eu falo. Aí vem lá um comentário, dois comentários, tem vídeo que não tem nem comentário, gente. Pessoal, tira um tempinho aí, né? Está de graça o like, está de graça o comentário. Vamos interagir, pessoal, vamos conversar, incentive a produzir mais vídeos, a produzirmos mais vídeos aqui, né? Essa forcinha. Conto com você. Tamo junto. Estou e para me vir.